Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área e bora pro Bom Dia Análise, o Bom Dia Notícias acabou de sair, olha, esse Bom Dia Notícias você deveria ver, sério, veja esse Bom Dia Notícias porque, ó, golpe tá aí, cai quem quer, hein? Vai tá avisando, cai quem quer, tá bom? A chance de não cair nesses golpes aí é sua, tá bom? Então, ó, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo, comenta aí aqui nesse vídeo e lá no outro um belo de um bom dia, bom dia pra você. Se você me segue no Instagram, Moradinho Oficial, entre no Telegram porque depois da vinheta a gente vai começar aqui nossa resenha de análises e aluguéis, vem comigo. Bora lá então, Oi BR13, obviamente ali na Pindaíba agora, hein? Olha lá, imaginar que a gente tava lá nos dois reais há alguns meses, hein? Olha lá, 233 milhões agora, subiu um pouquinho mais de alugadas, obviamente aí, essa queda aí, trazendo bastante vendido pro papel, né? Bastante aluguel subindo aí e nossa oizinha dando aquela despencada. Tá tenso? Você tá tenso? Comenta aqui embaixo, estou tenso com o Oi, você acha que vai disparar pra baixo ainda? Comenta aí que eu quero saber e óbvio, bora dar uma olhada ali no gráfico. Oi BR13 na tela, hein? Olha, tá rolando uma exaustão de venda já, perceba pelo contexto. Nós temos aqui três dias de fortíssima queda, o rompimento de mínimas, e aí o dia de ontem deu uma brecadinha aí nessa brincadeira, tá? Claro que na própria quarta-feira, no gráfico de 120 e no gráfico de 60, nós tivemos uma reação compradora tentando dar uma segurada nesse preço. Ontem o dia tava indo até um pouquinho melhor, né? Ontem tava indo bem pra falar a verdade, né? Uma alta chegou a bater ali de 4,7%, mas voltou e olha lá, voltou pra LTB mesmo, hein? Eu mesmo não tava considerando muito essa LTB aqui, é lá de junho, né? Uma LTB de curto prazo, mas voltou a fazer sentido aqui na frente. O gráfico sempre surpreende, né? Região de suporte forte aqui, ó, tá segurando forte o nosso querido ativo, tá bom? Não significa que não cairá mais, né? Mas de ouro aí nos aluguéis que deram uma aumentada, 197 milhões de volume, tá bom? E aí, muito cuidado com nossa querida oizinha, hein? Pra quem tá muito alavancado, cuidado, alavancagem é o inimigo do sucesso. Pra quem tá pensando em comprar, abre o olho, porque de repente o bonde parte de novo e você fica a ver navios, tá bom? Gráfico semanal tá uma pancada, né? Tá um soco na cara aí do investidor, 20,62%, o que trouxe aí bastante gente duvidando do ativo. A galera tá meio louca aí, eu faço vídeo de oi, a galera acha que eu tô falando mal da oi. Enfim, tá bom? De olho em oi, na minha opinião, tá barato, é ponta comprador, esperando aí o final da recuperação judicial. Entra quem quer, fica quem quer, o foco é no longo prazo, nada mudou. IRB na tela também teve um aumento aqui, né? 789 milhões de volume, 136 milhões de contratos e o fechamento do 591, nada acabou, tá? O mundo não acabou, IRBzinha aí bem tranquila no movimento. Sem novidades, 1,5% de queda, hein? Comparado a 8,5% de alta. Tá bacana, hein? Apenas uma penetração de venda aí pra repique e olha lá onde é que foi, né? Eu comentei sobre isso daqui lá na quarta-feira, tá? Bem tranquilo. Falei, ó, suporte ali, pode ser um ponto de retorno e pode ser, não significa que seria, mas foi. Tá vendo? E agora ele volta nos 6 reais, tá dando uma acumulada pra provavelmente romper de novo pra alta. De olho em IRB, voltou a entrar volume, pelo menos, hein? Olha lá, entrou o quê? 400, 380 milhões ali na quarta-feira, 316 na de ontem, quinta-feira. IRBzinha parece estar acordando, hein? Quem falar mal de IRB aí vai ter que entrar no ringue aí comigo, hein? Presta atenção. LTB rompida, Mercadinho odeia IRB, pai ama IRB, vamos IRB, hein? E ó, e amor é sensato, pé no chão, tá bom? Foca no longo prazo, é no case da empresa e por enquanto tá tudo indo bem. Inclusive no Bom Dia Notícia a gente falou um pouquinho sobre IRB, dá uma olhada lá pra quem não viu. Tá, tem bastante gente falando besteira de IRB, inclusive casas de análises e bancos. Cogna na tela, tem 179 milhões de aluguel e olha, tá azeda, né? Tá lá no 395, de novo voltou pra lá, né? 436, a gente já tava nesse patamar aí um tempinho atrás, né? Vamos dar uma olhada nessa querida Cogna aí que tá congelada. A gente saiu lá de maio, né? No 395, maio, abril, março. Voltamos aqui agora em julho, hein? E aí tá deixando padrão de reversão no gráfico diário no dia de ontem. Espero que realmente dê uma revertida forte aí. De repente o spikezinho de alto ali de volta pro 4,27, daria um 7,8% de alta, tá bom? No mais, semaninha de queda. Hoje, fechamento semanal mais tarde, veremos como que isso daqui fecha. Não será em live hoje, já que já teremos uma outra live depois. Tá bom? De olho aí, nossa querida Cogna, né? Fundos e topos aqui descendentes, mas tem padrão de reversão. E a ideia é que realmente volte rompendo o último fundo aqui, buscando o último topo, faça um repique e continue subindo. Cogna aí, na minha opinião, ótima opçãozinha pra uma ponta compradora. Gafis aí, 4,11, mesma lógica. 4,37 ali é o preço dos vendidos e 40,5 milhões de volume. Olha, esse 40,5 aí não fiquei muito fã não, hein? Gafizinha aí, teve melhor, voltou muito perto do 4,08 agora. Nos 15 minutos ele bate no 4,10, chegando muito perto do suporte do 4,08. De repente vale mais uma comprinha. De olho, hein? De olho aí pra quem não é membro do canal hoje. Devemos receber um novo aporte aí da carteira pública. E aí nós, obviamente quem é membro do canal, fica sabendo o que vou pegar ou não. Se vou pegar alguma coisa hoje. Então, ó, vire membro do canal para me acompanhar mais de perto. Eu aviso sobre os posts lá no Telegram também. Tá bom? Então, ó, Gafisa, 9,89 milhões. Gráfico semanal já é a sexta semana de queda, dificilmente reverte hoje. Mas vai que rola um milagre aqui, né? Gafizinha só pancada pra baixo. E na minha opinião, pontinhas compradoras. Afinal, ativo bom, você compra na baixa. Beleza? A JHSF no 772. 7,52 aqui o preço médio. 125 milhões de volume. Tá aqui um exemplo de um ativo que você deveria ter comprado na baixa, né? Olha lá. JHSF tava lá na Pindaíba. Quem comprou agora já tá alucando mais de 10%. Fundo aqui no 754 como região de suporte. 7,72 segurou o ativo ali no final do pregão do dia anterior. O aftermarket foi bem agitado. Mas a expectativa é de continuar alta aqui, tá bom? O gráfico semanal deu uma acordada aí. Vamos ver, vamos ver aí. E eu acho que dá pra esperar uma sexta-feira boa. Mas não coloca a mão no fogo por nada nessa vida aí, óbvio. Mercado financeiro é renda variável. Tá bom? Mas JHSF era um exemplo de ter comprado na baixa. Agora é confiar que isso aqui é uma correção, né? E aí que vai continuar subindo ali. A gente tem que enxergar o rompimento. E claro, a confirmação do rompimento do 7,90 aqui para a JHSF. Por enquanto, estamos sonhando ainda que vá continuar subindo. Mas com certeza a JHSF deixou ali uma Ciel, uma Cogna, uma Gafisa pra trás no movimento de alta. Isso é sem dúvida. VVAR3 na tela, 14,28, 14,95 e 2,033 bilhões de volume. Dá uma recuada. E olha, VVAR3 é o que eu tô falando, hein? É o que eu tô falando. Atenção aí. Óbvio, não há garantias, não há certezas. Mas o ativo volta a bater no 14,32, região de resistência. No aftermarket, ele fecha bonitinho, voltando pro 14,29, um centavinho de alta. E tá deixando um padrãozinho de reversão lá no fundo do poço ali. De uma pernada de correção aqui do mês de julho. Mas começou ali em junho também, é isso mesmo? É isso mesmo, tá? E aí, agora é romper a CLTB e voltar pra uma pernada de alta. Por enquanto, tudo tranquilo aqui em VVAR3. Tá indo conforme aí a brincadeira. Já começou a subir ali em maio. Abriu em maio. É maio, junho, na verdade. E a expectativa agora é que continue destravando valor. Segundo semestre, ele deve dar uma aquecida no setor de varejo. E não só pra VVAR3. Mas por enquanto, VVAR3 segue aí. É uma comprinha um pouquinho mais interessante e acertada, na minha opinião, é claro. Magalu na tela. E olha lá, Magalu, hein? Redução de 1 bilhão de alugados. Com certeza esses aluguéis não entraram ali na cotação, tá? Tanto que a gente não viu nenhum volume de 1 bilhão aí recentemente na nossa querida Magalu, tá bom? Então, olha lá. Subiu o aluguel aí, muito provavelmente por causa do follow-on, aí compra da Kabum, um monte de outras coisas. Não são alugadas ali que assustavam a nossa, tá? Tanto que o ativo não despencou, não subiu, nem nada. Não aconteceu nada com Magalu. Apenas correções naturais, tá bom? Então, volta a reduzir. Nada de novo, afinal, 403 milhões de volume. Com certeza não saiu 1 bilhão da parte de venda, tá bom? Então, por enquanto, bateu ali no suporte dos R$23,00. Deixou o padrão de reversão. E, na minha opinião, Magalu também deveria estar aí, você monitorando Magalu, para uma ponta compradora. Tá bacana, na minha opinião. Lógico, perdeu a baixa lá, lógico, não me ouviu, né? Óbvio, não recomendo nada. Mas a gente passa o bizu aqui, um pouquinho mastigado. Lá na área de membros, eu passo mais mastigado ainda. Nunca uma recomendação. Mas, ó, o gráfico não mente, né? Agora, ele corrige a região dos R$23,00 como região do suporte. Já é o quarto dia seguido, basicamente. Não chegou a tocar, de fato. Mas chegou muito perto. Eu ficaria de olho na Magalu para uma comprinha também, tá? Ó, obviamente, Viver 3 aí, para mim, é bem melhor, né? Para uma ponta compradora. Mas não subestima o Magalu, não. Ainda é a líder. De repente, como eu falei no Bom Dia Notícias... Bom, vai lá no Bom Dia Notícias, dá uma olhada sobre o que eu falei sobre Magalu. Tá bom? Então, de olho aí em Magalu. R$403 milhões de volume. E aí, nós temos aqui também uma Nelgrid 7,1 ali no fechamento. R$668,00 o preço médio dos vendidos e R$6,007 milhões os alugados. Nada muito diferente aqui. Mas Nelgrid se mantendo ali na alta, né? Se mantendo ali perto das máximas, né? Mais um dia ali de acúmulo, né? Brigando no R$6,98. Não ficou legal no gráfico diário. Mas no gráfico de R$60,00 tá tudo tranquilo. Tá bem lateralizado. Acho que se você segurar até aqui... Agora tenha paciência, pelo amor de Deus, né? O ativo já rompeu uma LTBzinha. Agora tá dando uma acumulada. Talvez volte a testar a LTB pra continuar subindo. Lá pro R$7,64 e pro R$8,02. 0,28% de queda, R$15,13 milhões de volume. E aí fundos ascendentes, topos meio paralelos. Mas eu acho que vem aí rompimento de topo. Claro, se você não comprou Nelgrid antes, muito cuidado se for comprar agora, tá? Agora já meio que esticou. Esse bizu é mais pra quem já tá posicionado. Claro, nunca é tarde demais. Mas cuidado se você for entrar pra não pegar um revés aí que te machuque. É nós que entramos lá embaixo. Pegamos aqui, vimos o lucro diminuir. Mas agora já estamos lucrando novamente. E deixa o ativo andar bem tranquilo aí com o Nelgrid. Tá bom? Nós temos uma L3, um 9,25, 9,9,5 ali. O preço médio dos vendidos e 200 milhões de alugados. A L3 também. Também é um case ali pra ter paciência. E não pode ficar apressado. A L3 acabou de destravar valor ali em maio. Agora junho empernado de correção. Gráfico semanal tocando numa LTB. Olha lá, tiroteio de LTB aqui. Tem uma LTA muito perto também. Que é motivo pra uma ponta compradora. Pra se pensar numa ponta compradora. Se quiser aprender isso, o curso tá na descrição. Em breve aí devo soltar algum novo cupom. Óbvio, em datas comemorativas. Por enquanto não tem nenhuma. Então, mas fique ligado. E aí nós temos uma LTB e uma outra LTA. E essa LTA bem importante, eu diria. Como tá chegando muito perto. Eu começaria a pensar numa ponta compradora. No gráfico diário. Também tá deixando ali um acúmulo com padrão de reversão. Vale a pena prestar atenção nessas nuances aí. De a L3. Beleza? E aí nós temos aqui uma LocalWeb no 27,85. O volume vai pra 361 milhões. 26,53 ali. Ponta vendedora. LocalWeb aí destravando o valor. LocalWeb mostrando o que realmente é a paciência do mercado financeiro. Óbvio, ela que é conhecida por se mover aí com bastante volatilidade. 5,49% de alta. 28,24% tá ali pra ser rompido. O gráfico diário tá indo embora, hein? Gráfico de 60, então. Não deixou nada de padrão de reversão. Dá pra imaginar uma LocalWeb no 29,91. Talvez não hoje. Bom, quem sabe no mercado bem aquecido. Mas talvez semana que vem. Eu sei que tá bem animado. E gráfico semanal é pancada de alta também. Olha lá o gráfico semanal, ó. 7,12%. Tá lindo, né, galera? Tá lindo aí. LocalWeb. Tá bom? E aí, pra acabar, né? Pra acabar, tips 3, 3.300, né? 3 milhões de anugadas. Tips 3, galera. É ativo semibomba, tá? Se bobear, é até um ativo bomba. Nós estamos posicionados na carteira pública. Estamos bem negativos, tá? Deixa eu marcar uma linha aqui só pra voltar o meu control. Nós estamos bem negativos aqui com 15% de deságio, tá bom? E aí, talvez eu trabalhe posição. Como eu falei, os membros do canal ficarão sabendo aí de imediato. Talvez eu trabalhe posição com um novo aporte. A gente vai decidir isso juntos. Juntos não. Vou decidir, vou comentar lá na aba comunidade do YouTube quais ativos vou comprar ou comprei. Tá bom? E aí, talvez eu trabalhe posição em tips 3. Ou talvez eu espere até um pouquinho mais, tá bom? Talvez eu deixe aí a posição rolando. De repente ele vem e aí ele me dá uma oportunidade de trabalhar uma posição um pouquinho mais barata ali com 30% de deságio. Fica bem melhor pro meu preço médio. E meu longo prazo também, tá bom? Porque se o preço médio vem pra cá e depois ele sobe pro 4,94, a gente pega uma alta gigantesca. Então, de olho em tips 3, ativo assim, tem que ter paciência, tem que deixar variar. Se você não aguenta variação e volatilidade, não deveria entrar em ativos bombas, beleza? Bom dia pra você, bom dia. Notícia tá no ar, vê, dá uma olhada lá. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Daqui a pouco tem a resenha especial para membros. Vire membro do canal, me segue no Instagram ou no dia oficial, entre no Telegram. E aí, tem mais vídeo durante o dia. Tamo junto aí, amo vocês.